Quer saber? Agora então, vocês vão ver um sacode Mas você só é a Didi e tudo que representa a mulherada Diz, 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 saia em arrela à frente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o esfrega, esfrega Vem que vem no esfrega, esfrega Vem que vem no esfrega, esfrega Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, esfrega Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Tá ligado que o Palidade de Duda é mó grandada Bá apresenta que o Palidade de Duda é mó grandada E rossorra, sorra, sorra, não me a glorificou Ehori, rossorra, sorra, sorra não me a glorificou ehol, yo, 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 yo Só isso não só é agente do que hoje sem no fundo O que é isso? 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 O que é isso?